Porte de drogas, dívida com pensão alimentícia e tráfico são alguns dos crimes cometidos por alguns famosos dessa lista. Afinal, antes de serem famosos, eles são pessoas reais que podem cometer erros e agir contra a lei. Confira agora 10 famosos brasileiros que já foram presos ou detidos e você não sabia. Aproveite e deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal caso seja novo por aqui. O ator Marcelo Antony foi preso em flagrante em 2004 no Rio Grande do Sul quando comprava 100 gramas de maconha. Os policiais autuaram o ator por tráfico de drogas devido à quantidade encontrada com ele, mas o juiz expediu o alvará de soltura e desclassificou a autuação por tráfico e o enquadrou por uso de drogas. Na época, o ator admitiu que a compra foi para uso próprio e tempos depois declarou que o episódio em questão foi bom para que ele crescesse, pois estava no fundo do poço. No ano de 2009, o ex-jogador e senador do Rio de Janeiro, Romário, foi preso por conta de uma dívida de R$ 89 mil relacionada à pensão alimentícia de dois de seus filhos com a ex-mulher Mônica Santoro. No ano de 2004, Romário já havia sido obrigado a depor também por problemas com pagamento de pensão alimentícia. No dia 17 de agosto de 2017, o ator Dado Dola Bela foi preso por não pagar a pensão alimentícia, devendo um valor de aproximadamente R$ 200 mil e esse valor teria sido acumulado em quase dois anos. E essa não é a primeira vez que o ator se encrenca com a justiça. Ele já foi acusado de agressão pela atriz Luana Piovani, tendo que cumprir uma ordem de restrição, mantendo uma distância de pelo menos 250 metros da atriz. Nessa ocasião, ele acabou agredindo também uma camareira que tentou defender Luana. O cantor Belo foi preso em 2004, condenado a cumprir oito anos de cadeia por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de armas. Ele ficou um tempo preso em regime fechado no Rio e no ano de 2006 passou a cumprir a pena em regime semiaberto. E só em 2007 o cantor conseguiu o direito de dormir em casa. A cantora Rita Lee foi presa no ano de 1976 por porte de drogas quando policiais fizeram uma vistoria em sua casa. A cantora estava grávida na época e alegou que a mercadoria era de amigos e fãs que estavam em sua casa. No ano de 2012, ela foi indiciada por desacato contra PNs que estavam revistando a plateia durante seu show de despedida no estado de Sergipe. Rita Lee parou o show para chamar a atenção dos policiais e acabou xingando-os. Assim que acabou o show, ela foi acompanhada até a delegacia e foi processada, sendo condenada a pagar R$ 5 mil a um policial. O cantor Renner, que fazia parte da dupla Rick e Renner, se envolveu em um acidente no ano de 2001 no interior de São Paulo que matou duas pessoas. Segundo a perícia, o cantor estava numa velocidade de aproximadamente 160 km por hora quando atingiu uma motocicleta com um casal. Somente 10 anos depois, o cantor foi condenado a 3 anos e 6 meses de detenção, mas se livrou da pena pagando 360 salários mínimos, além de ter que prestar serviços comunitários. E no dia 26 de dezembro de 2014, ele se envolveu em outro acidente próximo ao aeroporto de Congonhas. Testemunhas contaram que o cantor bateu em um carro estacionado e tentou fugir, porém os pneus tinham estourado e ele não conseguiu prosseguir. O carro teria batido em dois postes durante a tentativa de fuga. Renner passou pelo teste do bafômetro, que constatou uma quantidade três vezes maior do que a permitida. Ele foi indiciado por embriaguez ao volante e fuga do local do acidente. O cantor pagou uma fiança de R$ 10 mil e respondeu ao processo em liberdade. O cantor Rick, que fazia dupla com ele, acabou desfazendo a parceria e preferiu seguir carreira solo. Recentemente, em uma entrevista para a TV Record, Renner declarou que está passando dificuldades e depende da mãe para pagar até mesmo as contas mais básicas. O ator Fábio Assunção estava na cidade de Arco Verde, Pernambuco, para divulgar um documentário. Mas ele acabou se envolvendo em uma confusão após ter exagerado em bebidas alcoólicas. Antes de ser preso, o ator foi levado ao hospital com ferimentos leves e apresentava sinais de embriaguez e discutiu com alguns funcionários. Logo após, ele teria voltado para a festa do São João, onde acabaram chamando a polícia, pois ele teria ameaçado algumas pessoas. O ator foi algemado depois de resistir à prisão e acabou quebrando o vidro traseiro da viatura. Fábio foi autuado por dano qualificado ao patrimônio público, desacato à autoridade, desobediência e resistência à prisão. Depois de pagar uma fiança de 10 salários mínimos, o ator foi liberado. O ator Charles Paravente, que ficou bastante conhecido como professor Afrânio na série Malhação, foi acusado em 2004 de ter agredido um estudante em uma pizzaria no Rio. Em 2006, ele foi parar duas vezes na cadeia por porte de drogas e corrupção ativa. Porém, em 2011, a coisa ficou mais séria. Ele foi acusado de ter agredido sua ex-mulher, que ainda vivia com ele na época, mesmo depois de estarem separados. Essa teria sido a terceira agressão em sua ex-mulher. O ator João Cortes, conhecido como garoto propaganda de uma operadora de telefonia móvel e pelo papel de pepino na novela global Sol Nascente, foi detido por posse de Rachiche e MD na noite do dia 23 de setembro de 2017, no Rock in Rio. O ator foi levado ao posto do Juizado Especial Criminal, montado na cidade do Rock, mas não ficou preso. O ator César Cardadeiro ficou conhecido no ano de 2001 ao interpretar o personagem Pedrinho no sítio do Pica-Pau Amarelo. No ano de 2013, aos 23 anos, o ator foi detido pela polícia, sendo autuado pelos crimes de desobediência, resistência, lesão corporal e invasão de domicílio. Ele invadiu uma residência no centro do Rio de Janeiro e tentou pular o muro para fora. No momento, o proprietário estava no segundo andar da residência e pediu socorro. Com os gritos do proprietário, a vizinhança chamou a polícia. César não conseguiu pular o muro e o dono precisou abrir o portão para ele sair. O ator tentou fugir, mas acabou detido. Dias depois, sua mãe declarou que ele teria invadido para ver o teatro que tinha dentro da casa. Se você assistiu até aqui, escreva a frase manda salve nos comentários e no próximo vídeo eu irei mencionar o seu nome, mas somente os 10 primeiros. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Um grande abraço e até mais!